Esses são os shorts mais assustadores do YouTube. Bora começar então esse vídeo, ó. Esse primeiro... Ih... Ah não, mano. Já começou assim. A pessoa acorda de noite e olha só, a porta dela tá com a maçaneta mexendo. Tem alguém tentando entrar. Aí o que a pessoa pensa em fazer? Abrir. Ué, mas é um banheiro. Quando tivesse alguém dentro do banheiro, tá ligado? É, pelo visto não tinha ninguém dentro do banheiro. Acendeu a luz. Tá gravando mal, né? Porque ele não tá mostrando nada direito. E pelo visto foi isso. Calma, deixa eu ver de novo. Tava vazio o banheiro. Só que olha como é que tava a maçaneta da porta, mano. Tava mexendo, tá ligado? Como se tivesse alguém, tipo, tentando abrir a porta do banheiro pra sair. Quando ele abre, olha isso. Não tem ninguém. Simplesmente tá vazio o banheiro, tá ligado? Credo. Bizarro. Bizarro esse aqui. Mas vamos pro próximo. Tá. Esse aí o cara tá andando lá de fora de casa. E a porta tá aberta. Tá, eu já pensaria que é o quê? Alguém entrou em casa, tá ligado? Alguém entrou em casa. Chama as autoridades. Ai! Que isso? Que isso? Credo! Mano! Não, sério. Agora eu assustei. Sério, deixa eu ver de novo. Olha isso. A porta tá aberta. Na hora que o cara abre a porta e olha pra escada, olha ali. Olha ali na escada. A mãozinha aparecendo, ó. Ai! Credo! Ah, mano. Não, não. Sai, 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 sai. Já fecha a porta, tranca a porta e vai embora. Vai embora. Credo! Não, sério. Esse me assustou. Vamos pro próximo. Tá. Esse aí a escada tá andando sozinha. O cara tá trabalhando ali pintando, tá ligado? Pintando no escuro, eu já não tô entendendo. E a escada ganhou vida, mano. A escada tá simplesmente andando sozinha. Olha lá, o cara não tá entendendo nada, ó. Olha isso, mano. Que isso, velho? A escada tá andando sozinha. A escada cansou, mano. Ela falou assim, ô. Você já tá trabalhando há muitas horas. Eu tô cansada. Entendeu? Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Eu quero ficar aqui mais, não. Olha lá. E não para, não, mano. Não para de andar, não. Será que isso aí é alguma ilusão de ótica? Ou sei lá. A escada tá descendo algum tipo de morro. E aí acaba que tem uma força mecânica ali. Enfim, bem bizarro. Mas vamos pro próximo. Tá. Esse aí tá numa casa abandonada. Totalmente abandonada. E alguém abriu a porta. Alguém abriu a porta. Ai, dá pra ver a pessoa. Ai, eu já vi um vídeo desse cara aí. Já vi um vídeo desse cara aí, mano. Não sei nem se foi esse. Olha que bizarro. Tá escondido. Fica abaixado, meu filho. Pra que que tá levantando o celular? Olha lá. Tocando um sininho, mano. Pra ver se alguém aparece. Ai, meu Deus. Mano, fechou. E aí, o que que tá acontecendo agora? Tá olhando... Ai! Olha ali. Olha o sininho na mão. Olha o sininho na mão. Ai, querido. Ah! Que susto. Sério, que susto. Que susto que eu tomei agora. Meu Deus do céu. Tá, vamos pro próximo. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, eu já vi esse, mano. A porta abre e tem um cara lá embaixo. Aí abre de novo. O bicho tá subindo. A escada. Aí fecha. Aí abre de novo. O bicho aqui, ó. Olha o braço dele. Cês viram? Cês viram? Na hora que abre de novo... Não tem nada. Ai! Tá, não quero nem ver mais. Vamos pro próximo. Tá, esse aí, eles estavam dormindo quando escutaram algum barulho pelo visto, né? Ele foi olhar. Ele levantou pra olhar. Abriu o guarda-roupa. Não tem nada, obviamente, né? Não tem jeito, não tem nada. E aí? Que mais? Aí, beleza. Aí tem um... Ai! Que isso? Que porta é essa, mano? Será que é a porta que leva pra fora do quarto? Calma, deixa eu ver isso de novo. Olha isso, mano. Ele fecha a porta do lugar da roupa e aí quando ele vai pra porta do quarto ou do banheiro, não sei... Olha lá! Viu o que que tem ali? Mano, e ele acessou. E ele voltou pra cama. Ah, meu filho, se eu fosse você, ó... Ó, vai embora. Esses filmes assim, esses videozinhos assim de suspense, não dá pra ficar, não. Tem que ir embora mesmo. Ó, vamos pro próximo aqui, ó. O cara tá de boa ali, lugar abandonado de novo. Lugar abandonado. Parece uma fábrica abandonada, tá ligado? Aí, beleza. Tá andando de boa. Vai entrar? Vai entrar. Tudo escuro, mano. Devia estar com uma lanterna, pelo menos, né? É, no mínimo, estar com uma lanterna aí pra conseguir andar de boa. Ah! Que susto, véi! Nossa, mano. Pelo amor de Deus, não aguento não. Eu tomo muito susto, mano. Vocês gostam de me ver tomando susto, né? É, eu tô ligado. Se você gosta de me ver tomando susto, deixa o like aí no vídeo. Vamos pro próximo aqui, ó. Tá. O cara tá sentado ali, com a webcam e tal. Trocando ideia com um amigo ali, de boa. Aí. Eita! Mexeu atrás de você, meu parceiro. Mexeu. Ai! Mexeu de novo, abriu a porta. O cara assustou. O cara já levantou, filho. O que que foi isso? Um vento? Uma rajada de vento? Foi não, tá, amigão? Foi não. Ainda bem que tá gravando aí a webcam e todo mundo tá de prova. Não foi nada que você fez. O que mais? Ah lá, ele tá olhando, mano. Ah, cê tá doido, véi. Pelo menos tava gravando, de verdade. Ainda bem que ele postou. Ué, ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Mano, o que que será que ele viu? Pera, vamos ver isso de novo, ó. O cara tá de boa. Aí atrás dele tem, tipo, uma roupa ali. Uma roupa de cama. E aí, do nada, alguma coisa puxa essa roupa de cama. Ele olha. Não entende. E aí, do nada, o guarda-roupa abre a porta. Muito forte, inclusive. A porta abre muito forte. Aí ele vai olhar. Beleza. Pô, pode ter sido o vento. Pode ter sido alguma coisa assim. Às vezes, deixa a janela aberta. Só que a hora que ele olha de volta pro computador pra voltar. Olha isso. Olha o susto que ele tomou, ó. Fica olhando. Três, dois, um e... Ah lá. Viram? Cês viram? Ele tomou um susto, mano. Mano, alguma coisa apareceu, véi. Alguma coisa apareceu. Tá, tá. Vamos pro próximo aqui. Tá, esse aí tá em casa de boa. Mulher grava coisas perturbadoras acontecendo na sua casa. Tá. Vamos ver o que que ela gravou. Tem nada. E tá de dia, né, mano? Então, assim, é bem mais tranquilo. Tá andando ali de boa. Beleza. Deixa eu pôr um som. Com som, acho que vai dar pra entender melhor. Não, não tem som. Fechou ali. A torneira tava ligada. Então, ela fechou a torneira. O que mais? Tá andando ali de boa, mano. Tem nada acontecendo na casa, pelo que eu tô vendo. Ah, vai entrar no banheiro. Ah, não. É lavanderia. Entrou na lavanderia. O que que ele escutou, mano? Se ela escutou alguma coisa de estranha, ela tem que sa... Opa. Deu um barulho. Que isso? Mano, jogaram tudo que tinha na cozinha no chão e abriram todas as gavetas. Olha isso. Ela tava na cozinha agora. Ela acabou de sair da cozinha. Ah, minha filha, sai daí. Se eu fosse assim, eu já ia embora. Vai embora. Não fica aí, não. Uai, tá doido? Olha lá. Caiu cadeira no chão. Mano, num segundo. Olha lá, até o forno abriu, mano. Ai, a porta fechou. E não quer abrir mais. Ô, vai embora. Mano, eu não sei porque que esse povo fica, tá ligado? Com certeza isso é um filme, né? Uma cena de filme, de suspense, alguma coisa. E eu não sei porque que no filme eles não escutam a gente. Tá, vamos lá. Esse aí é uma câmera de segurança, gravou a porta abrindo. Depois tem uma espécie de sombra. Tá. É igual o Peter Pan, tá ligado? A sombra que anda. Ai, meu Deus. Puxou. Puxou, olhei a coberta e levantou. Que isso, mano? Olha, mano. Olha as coisas que estão acontecendo. Ah, agora tá lá na parte de baixo, ó. Na recepção. A cadeira andando sozinha. Beleza. Mano, isso tá bem estranho. Olha lá. O armário balançando. Mano, quem viu essa câmera de segurança aí, mano? Não deve ter que querer voltar ali nunca mais, tá ligado? O segurança, ele deve ter visto assim mais a câmera de segurança. Nunca mais quis voltar nesse lugar. Mas enfim, vamos pro próximo. Tá. Esse aí tá de boa, jogando bola, ó. Fazendo em baixar. Ó, o cara é bom, hein? O cara é bom. E ó, que nem é brasileiro não. Porque normalmente o brasileiro já nasce sabendo jogar bola, mano. E aí? Oxi! Que que foi aquilo ali? Cês viram? Olha isso, mano. Eles estavam jogando bola de boa. E aí, olha aqui, ó. Nesse canto aqui que vai aparecer o negócio. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó o negócio andando, ó. 3, 2, 1 e... Ó, ó. Cadê o negócio andando? Olha lá, olha lá. Olha lá o negócio andando. Credo, mano. Que que foi isso, velho? Parece um animal que tava com algum tipo de capa, tá ligado? Que bizarro. Vamos pro próximo. Ó, esse aí o cara tá de boa. Tem uma... Uma bruxinha que chama. Pelo menos aqui na universidade a gente chama de bruxinha. Esses bichos que tem uma asa grande, tá ligado? Que fica... Goando. Isso sim é assustador. Sério? Ai! Que isso? Mano, vocês viram isso? Mano, o cara tava simplesmente tentando capturar a... O inseto ali com uma coberta, tá ligado? Aí, olha ali. Na hora que ele joga a coberta no inseto, não tem nada ali. Na hora que ele joga a coberta... 3, 2, 1... Olha. Tem alguém... Tem alguém invisível, mano. É o homem invisível. Só pode. Porque se joga a coberta e aparecer o formato de um homem invisível, é um homem invisível. Credo, mano. Que bizarro. Tá, vamos pro próximo, ó. Esse é... Ah, mano. Câmera de segurança no quarto. Botou a câmera no quarto. A porta abriu. Sabia que a porta abriu. Sabia. É... É clichê isso já, entendeu? É clichê. Tá, porta abriu. O que que vai entrar aí? Nada. É o homem invisível, gente. Já percebi. É o homem invisível. Se a gente não tá vendo, é porque o homem invisível entrou, entendeu? Mas que mais? O que que vai acontecer? Tem uma pessoa só deitada na cama dormindo, tá ligado? Opa! A luz acendeu. A luz piscou de novo. Ó, eu vi alguém. Eu vi alguém na porta. Oxi! Rolou ali a bola. A bola rolou. Mas eu vi alguém na porta. Cês viram também? Ou foi impressão minha? Eu não sei se foi impressão minha, mano. Ó, tá caindo as coisas da prateleira, mano. Tá, até aí pode ser vento também. Porque abriu a porta e aí continua entrando vento e começa a jogar as coisas no chão, tá ligado? Não, isso aqui e isso aqui vão combinar que pode ser vento. Pode ser vento. Vamos pro próximo. Tá, esse cara tá na rua, tá com a chave do carro na mão. Ele parou por algum motivo. Deve tá... Cês viram ali? Cês viram na árvore ali, alguém? Não, peraí, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vi alguém na árvore. Presta atenção, ó. Ó, 3, 2, 1. Olha ali na árvore, ó. Atrás da árvore. E agora? Viram? Cês viram? Bem aqui, ó. Olha isso aqui na árvore, mano. Vou passar devagar pra vocês verem, ó. Olha só. Pô, eu doplei. Olha o negócio aparecendo na árvore e sumindo. Viram? Tem alguém observando ele. Tinha alguém observando ele. Tá, tudo bem. Deixou o carro ali e agora tá andando no caminho. Que mais que ele vai ver aí agora? Ele nem percebeu. Opa, tem alguém vindo. Ah, mano. Ah, que... Olha isso, mano. Eu tô arrepiando. Alguém andando ali de cabeça baixa. Cês viram? No meio do mato. Pra quê? Só falta ele ir lá agora pra ver o que que é. Ah! Ah! Que susto! Mano! Esse foi o que mais me assustou até agora. Esse foi o que mais me assustou até agora. Meu Deus do céu. Eu tô nem vestindo. Ah, deixa eu respirar. Mano! Não, esse me assustou. De verdade. Vamos pro próximo. Não quero nem repetir essa cena. Tá, esse aí eles chegaram de carro. De boa. Pararam o carro e tão descendo. Beleza. A moça tá legal, ó. Tá legal. Devem ter assistido algum filme. Todo mundo, a família inteira. Todo mundo assistiu um filme no cinema. Chegaram em casa e pararam o carro dentro da garagem. Pô, acho que o cara não fechou o portão da garagem não, hein? Tem que fechar, moço. Ah lá, o inseto. Dá pra ver o inseto voando perto do carro ali, ó. Ué, pera. Alguma coisa aconteceu e eu não percebi. Deixa eu prestar atenção agora, tá? Deixa eu olhar dentro do carro. Ah lá, dentro do carro. Dentro do carro. Tinha alguém? Caramba, tinha alguém dentro do carro. Vocês viram isso? Mano! Não, sério. Agora arrepiei também. Mas nada me fez assustar mais do que aquele vídeo antes desse. De verdade. O que mais me fez assustar. Mano, ó. Faz o seguinte. Se vocês terem mais vídeos assim, porque vocês gostam de me ver assustando, entendeu? Pra mim esses vídeos todos aqui não são de verdade. Me arrepiou, mas pra mim não tem nada aqui de verdade. Mas lá, se vocês terem que eu veja mais, deixa muito like aqui no vídeo, tá? Deixa muito like, se inscreve no canal. E ó, fiquem tranquilos, tá? Isso aqui, esses vídeos aqui, eu acho que são todos montagens, tá? Todos aí retirados até de filme terror pra gente ficar assustado. Então, eu vou ficar de boa. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.